Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Olha quem tá aqui, essa daqui é a Amanda, vou buscar ela lá na Beauty Fair e pra comemorar um penteado super lindão. Eu fiz aqui uma trança na lateral o coque e na outra lateral flores de EVA, tá? Essa trança, gente, ela é relativamente fácil, mas se você não pegar na primeira, o vídeo tá aí gratuito pra você ver quantas vezes você precisar. Assista várias vezes e trança é repetição. A primeira não sai, mas a segunda, a segunda, a terceira vai melhorando bastante. Vamos lá aprender? Não sai daí, hein, que eu volto já já. Bom, gente, vamos começar com as divisões. Eu reparti, separei, aliás, um pedaço da franja. A franja vai aqui do alto da sobrancelha e separei aqui. Depois, eu puxei a lateral, a lateral aqui, tá? Não chegou aqui na orelha, final da sobrancelha. Aqui tem três dedos de largura nessa mecha e vai até o outro lado, também acima da orelha, final da sobrancelha. O restante, amarrei num rabo de cavalo. Eu vou trabalhar a segunda mecha, deixo a franja aqui separada. Pego a segunda mecha, separo uma faixa e inicio uma trança de três mechas, normal. Onde eu vou embutir cabelo dessa mecha. E vou fazer a trança na parte aqui atrás. Ela vai contornando a risca de trás dessa mecha que eu separei. A partir daqui, eu vou quebrar a mechinha em duas partes. Deixo separada pra frente. Volto a adicionar. A mesma mecha que eu separei em duas, eu adiciono cabelo e continuo. Passei, passei a de trás pra cá. E agora, antes de eu passar ela pro meio, eu separo a mechinha aqui. E adiciono cabelo. E isso é um helicóptero. Muito do barulhento. Muito do barulhento. Soltei mais quatro mechas aqui, ó. Mesmo sem estar embutindo da frente, ok? Vou terminar essa trança. Voltando aqui pro começo, eu vou pegar uma... Um pedacinho da franja, só pra iniciar a minha trança. Aqui, ó. Pego uma mechinha aqui, só pra começar... A minha trancinha, a nova trancinha que eu vou fazer. Nossa, esse passarinho tá empolgado hoje, hein? Peguei a mechinha da franja. Peguei a mechinha lá de trás. A que tiver mais grossa, eu divido em duas. E vou começando a segunda trança aqui, ó. Trazendo onde eu vou embutir aquelas mechas que eu separei nela. E eu vou fazer... Dessa vez, eu vou fazer contornando a parte da frente. Nada de fazer uma coisa muito puxada, muito apertada. Deixa ela frouxa, solta, que fica mais bonita. Vamos mandar beijo? Gente, hoje o beijo vai pra Isabel Soares Vieira. Beijão, Isabel. E também pra Eni Fonseca. A Eni é lá de Itabira, em Minas Gerais. Ô, terra boa. Muito obrigada, meninas. Por compartilhar e participar e fazer comentários aqui no canal. Um super beijo pra vocês. E aqui eu continuo... Fazendo a trança, trazendo as mechas que eu havia soltado lá da frente. Lá da frente não, lá de trás. As quatro últimas mechas que eu soltei, eu vou embutir direcionando a trancinha lá pro rabo de cavalo já. O final da trancinha, eu contorno o rabo de cavalo pra cobrir o elástico. E já prender as tranças. Bom, agora em cabelo natural, a gente faz um babyliss, cacheia tudo isso daqui e vai colocando, moldando os cachos num coque aqui. Esse cabelo é sintético, eu não consigo cachear. Mas a gente pode fazer aqueles torcidinhos. E dando uns beliscão assim, ó. Beliscão, beliscão. Beliscão, beliscão. Agora que nós prendemos todos os rolinhos aqui atrás, nós vamos pra franja novamente. Essa franja, ela vai descer rente a testa. Contornando a trança. E será presa embaixo de tudo aqui. Embaixo do coque, do rabo de cavalo. Aqui um coque bem desestruturado, bem bagunçadão. E a nossa trança. Eu vou colocar uma tiara nela. Pronto, eu coloquei de um lado só uma tiara. Eu mesma fiz essa tiara aqui com as flores de EVA. Então, ficou a trança de um lado. Ficou linda essa trança. E o coque. E do outro lado, a nossa tiara de flores. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal. Muito obrigada por assistir. Dê um like aqui embaixo, tá bom? Super beijão pra ti. Até a próxima.